Opa! Vitória sempre! Uma ótima tarde, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal, canal duplo colecionador de games, com a nossa terapia em busca de uma saúde perfeita. Opa! Excelente! Johnny Keyes the Flowers. É isso aí, pessoal! Terça-feira, dia 7 de março, dia maravilhoso aí! Já fiz um vídeo aí, né? A primeira parte, né? Que eu tava na preparação e agora eu vou tá mostrando como ficou! Tá vendo, gente? Ficou perfeito, tá? O joguinho ficou bem estrategiado. não precisou usar os cabos, né? graças a Deus, um monte de cabo ficou com a próxima parte que seja estender pra cá, né? pra essa parte aqui, um monte de estante que vai ter aí, essa parte não precisou ainda bem, o cabo ficou bem conectado lá, tá? então vamos dar uma boa tarde pra ficar bem sincronizado, boa tarde Xbox One boa tarde Play 3, boa tarde Intelil, boa tarde Xbox 360 boa tarde Mega Drive boa tarde Nintendo 64, boa tarde Super Nintendo, boa tarde Playstation 1, boa tarde meu Master System, o novato, a Juzão combinando comigo completando a platineira Kinect 1 Kinect 360 Playstation 2 Master System 1 Master System 3, Mega Drive 4 Vai na Vizio, Retros Baby Luotec Super F5, Contato da Super Minha guitarra, cor Perfeito, 17 videogames maravilhosamente lindos, olha como ficou Estrategiei bem, os controles ficou aqui em cima Esse Play 2 passou pra cá Esse Play 1 Xbox One, os dois do Super BNTC 4, do Mega aqui BNTC 4, do Mega aqui BNTC 4, do Mega aqui Super, Super, Play 1 Perfeito Finalmente finalizado É com muita vitória Graças a Deus Só tem que agradecer, tá gente Tô muito satisfeito Só vitória Vamos mostrar pra ver como ficou Então Já tem uma tomadinha lá Ficou bem valorizada Tá vendo Eu fiz a... Ficou bem perfeito os detalhes Porque nessa parte aqui Você vê que o Playstation 2 Ficou aqui bem certo Ele ficou bem aqui Bem perto Dessa parte que vira pra cá Mas deu certo E aqui como fez assim Eu quis deixar ele de lado Pra mostrar ele, né gente Que ele é bonito Se eu deixasse ele reto pra lá Ele ficaria escondido E eu fiz isso sincronizado agora Que eu não tinha isso em mente Foi agora que eu fiz isso Na hora que eu coloquei Que eu deixei ele de lado assim E deu a perfeição Que mostra o controle Ele aqui, tá vendo Então vamos ligar lá pra ver De prima, né galera Bateu, já ligou Top demais Ups, vitória sempre Ó, um videogame maravilhoso Claro, o Master 6 é o primeiro, né Nesse daqui, né Que é o direto com o cartucho, né Lógico, o som A imagem é superior Até nessa TV LED Esse daqui A imagem com certeza Ficaria mais perfeita O som nessa TV de turbo Que eu posso estar passando pra cá Mas eu adorei Porque são 632 jogos, né Jogos que eu não tinha Na coleção do Master Chegou a agregar aí, ó Eu tô colocando pra vocês Vou, ó Os dois controles pegamos já Aí Tá ótimo, tá vendo, galera? Ups, vitória sempre Tá ótimo Quem vai degustar Porque tem quem Tem um jogo pra caramba, cara Top demais Então compensa Aí completou toda a coleção De jogos do Master System, né E os que faltar Eu comprei cartucho pra esse E pro Master System Tem aqui também Tem três Que também tem muitos jogos lá Só que esse daqui Chegou com jogos Que eu não tinha no outro E ele chegou embelezando, né Completando a estante aí Então graças a Deus A coleção de Master Você tem que ter todos Porque eu tô com o pacto ainda, cara Você vê assim O cara que quer colecionar Ele tem que ter todos, né Então o Master System Evolúcia a caixa dele Que linda, cara Vem pra agregar aí Graças a Deus Perfeito, né, gente? Nossa, eu sou pão no Sonic, hein Então ficou perfeito Na musiquinha Vamos verificar Eu sou pão no Sonic, hein? Upi, vitória aceita A gente finaliza esse vídeo Realizado Agora eu vou descansar Nossa, fui tenso hoje, rapaz Que é difícil de tá fazendo esses vídeos Agora eu vou relaxar Descansar, tá? Vou tá jogando Atomic Witch, tá? Logo mais eu vou tá trazendo, né A gameplay Play o...